Ok, ok, voltamos para o A&B ao vivo com Carla Prata. Carla Prata tá com uma musa da Vai Vai. Tô gostando dessa fantasia dela, hein? Essa tua fantasia tá linda, Carla Prata. Sim, gente. Eu tô aqui com a Cláudia Egino, musa da Vai Vai. E olha, gente, ela emagreceu 5 quilos pra desfilar aqui hoje. Conta pra gente, Cláudia, como é que foi isso, essa preparação toda. Foi uma preparação puxada, muito exercício aeróbico, uma dieta. Mai Tai, tem, né, fortalecer o músculo pra ficar em cima do salto, aguentar o costeiro. Foi puxado. Gente, então essa musa aqui faz Mai Tai. Não se metam com ela, viu, gente? Meninos espertinhos aí na rua, ela bate, viu? E bate pra valer. Agora, me conta da sua fantasia. Eu tô acostumada, eu desfilo, eu conheço. Eu não tô vendo fazão no seu costeiro, mas eu tô vendo um material que é ecologicamente correto. Gente, peguei uma musa com uma fantasia ecologicamente correta. Me explica isso. Então, esse material, a escola foi uma proposta da escola, como eu vou sair numa ala coreografada, junto com mais duas meninas. Então, a gente queria fazer uma coisa diferente, usar um material. Então, esse daqui é o chamado de capim, ou barba de bode. Ele é super levinho. Eu amei, assim, dá um bom efeito. E como a gente tá representando o elemento fogo, eu acho que caiu tudo perfeito. E olha só, ele é dessa cor mesmo, tem que mandar atingir? Você tem um gasto a mais por conta dessa coloração ou não? Você já pede com a cor, você já encomenda com a cor, já. E a fantasia sai mais barata do que fazão? Sai? Sim, bem mais barata. Não é bem mais em conta? Você sorriu quando ficou sabendo que ia ser essa a sua fantasia? Amou, amou, gente. Amei, não, super barato. E também dá um efeito maravilhoso também. Fazão é bom, mas... Oi, Flávia. Não, já que ela emagreceu, pede para o câmera abrir, que a gente quer ver o corpo dela e ver a fantasia no geral. Gente, vamos ver. Cláudia que emagreceu 5 quilos. Abre no geral, para poder dar uma olhada nessa musa maravilhosa. Tem corpão. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Corpão, corpão. Ó, samba bem. É, Fernão. Essa musa com certeza vai arrebentar na avenida. Obrigada. E fala um pouquinho mais da sua fantasia que você representa, o elemento fogo. Esse ano, a minha vai vai, né? Minha escola de samba, está levando o enredo da mãe menininha do canto ar. E a gente fala sobre os orixás. Então, a gente, eu sou o elemento fogo, junto com mais duas meninas e uma aula de 13 meninos, fascistas masculinos. Então, a gente está representando o fogo de Xangô, de Inhansã, a chama. E vem cá, fora do carnaval, que outra coisa que você faz durante o ano? Ou você só fica se preparando para o carnaval? Não, não. A gente tem a preparação, mas aí eu tenho que dar prioridade para o estudo. A gente faz a faculdade de Direito. Gente, uma musa advogada! Eu, a gente tem que focar sempre no profissional também. Ter um diploma é muito importante. Não é só beleza, não, viu, Nelson? Aqui é beleza, inteligência e luta. Porque ela faz Mai Tai também, gente. E vem cá, há quantos anos você desfila na Vai Vai? Esse é o oitavo ano que eu estou desfilando na Vai Vai. Sempre como musa ou você já desfilou em outra? Foi gradativa. Eu era passista, virei destaque de carro. E depois o presidente me chamou para ser destaque de chão. Virei musa, fui rainha do carnaval pela Vai Vai. Nossa, tudo pela Vai Vai. Ok, ok, Carla Prata. Agora, conta aqui para a gente.